Começando o nosso programa do ano com o casarão da moda e aquela roupa bacana pra gente trabalhar pro nosso dia a dia, enfim, aquela roupa pra toda hora e pra todos os estilos de mulheres. Eu estou aqui com a Angélica e com a Dani, que hoje nos trouxeram os lançamentos da Básica Mais, não é? Isso mesmo. Cru ano, só lançamento, gente, mas antes da gente mostrar o lançamento, a gente quer falar do site que está no ar, não é? O site. Chegou, enfim, aconteceu, né, Dani? E aí o que eu acho bacana é que o casarão da moda, ele facilita a vida do cliente, não é? Claro! Porque são as lives, que continuam firmes agora em janeiro, tudo normal, não é? Porque férias que vai ter live, não vai ter. As lives, o site, que também facilita a vida da gente, não é? E duas lojas com consultoras incríveis como essas aqui que vocês estão vendo pra nos atender, nos orientar e a gente não precisar levar a amiga pra fazer as compras, né? Não precisa, pode levar, mas não precisa. Pode levar, mas não precisa, não é? Gurias, vamos mostrar o que veio hoje? Sim, sim. Bom, começamos então por vocês, Angélica. Levante-se, se a Lala deixar... Não, ela deixa, sim. A Angélica está com um terno, que eu achei bárbaro, e ela desconstruiu esse terno com uma blusa de malha e um tênis, não é, Andréia? Foi. Eu coloquei essa calça, que é da Básica Mais, que também é uma campeã de venda. A Básica Mais, a proposta dela, é realmente trazer essas peças, assim, que quebram o nosso galho e que tem muitas utilidades. Isso, e que tu vai usar, tu vai sentir, tu tá elegante, modela e confortável, né, Carmen? Não, eu adorei, adorei. Então, até super bem. O blazer já faz uma linha mais social, que é crepe... Claro, dá um ar mais arrumado, mas que tá confortável e fresquinha, não é, Angélica? Isso mesmo, isso mesmo. E a Angélica jogou como gostar, e poderia ser até um salto. Então, é como a gente diz, aquela roupa da Básica Mais, que vai do tênis ao salto. Já a Dani está com Guda, Guda que é uma marca própria também do casarão, e que traz, assim, uma proposta de moda mais divertida. Exatamente, exatamente. Eu adoro, adoro essa proposta, eu adoro essa brincadeira que as gurias fazem, daquela peça mais descontraída, como essa t-shirt, e uma alfaietaria. Exatamente, sim. Misturar as peças, né? Com elastano. Bárbaro! E o que que temos aqui, meninas? Vamos lá. Angélica, eu vou tirando e vocês vão me falar. Aí tem, então, uma sobrelegging, tá? No marrom, que é a que eu tô usando. Ó, gente. Isso. Ela é bárbara, hein? Ela é uma hora. Ela desce bem Evazê, não marca nada. Não, numeração a partir do 46 até o 60. Não, e o que eu acho bacana nessa modelagem aqui mais Evazê é que ela não agrega volume. Não. Não é? Isso aqui é legal, porque às vezes aquelas camisetas, aquelas t-shirts mais largas, elas criam, parece assim... Mas tu vê que aumenta a caçada, ela tem muito caimento, né? E aqui essa jaqueta que eu achei bárbara, que é em crepe e duna. Sim. Não alassa. Não, cara, mas nós temos várias cores. E fica impecável o dia inteiro. Sim, fica muito lindo. E aqui a calça afeta ali. Bárbara também. Da básica mais. Eu adoro essa cor, porque eu acho que é uma cor que combina com tudo. Sim. E a gente fica com cara assim de fina, né? Sim, fica com cara de fina. Vamos lá. O que que temos mais aqui? A jaqueta em branco, a mesma jaqueta em branco. Isso, a gente já compôs com outro modelo de blusa, né? Ó, aqui ela tem uma amarração aqui na frente. Também temos em outras cores, tá? Linda também. E eu trouxe a saia. Ai, eu adorei essa saia. Olhem que saia linda, gente. Ela é em malha, tá? E cinza mescla essa aqui. Isso. E ela tem também esse mesmo corte Evazê. É uma saia legal pra tu botar uma t-shirt, botar um tênizinho, uma rasteirinha. Isso aqui tu anda até na praia durante a vida, né? Sim, exatamente. Ela é charmosa, tem bolso na frente. Não, ela é bárbara. Olha aqui, gente. Ela é muito charmosa essa saia, tá? E tudo. Comprimento bem legal. Bem bom também. Comprimento é ótimo, porque ele é um midi, não é? Isso. Então ele fica chique. Isso. E se tu bota com uma regata, uma t-shirt na mesma cor da saia, parece até um vestidinho, né, E adorei esse elástico. E essa também tem várias cores. Ah, ela tem também outras cores? Mas elas escolhem as cores chaves pra trazer pra você. E a mescla é bom, né? É. Meu Deus. Esse é o blazer que eu tô usando aqui na versão em vermelho. Tá. Olha como é lindo esse vermelho, tá? É lindo. Não, esse blazer tem uma delas muito linhas. Isso. Tem que tu pode usar com a bia pra fora. Bárbara. Aqui é o bolsinho pra dentro. Daí fica aquele bolso fácil também. Isso. Aqui é a versão em preto dessa sobremelha, que eu tô te falando. A gente vende muito bem. Isso aqui é um investimento, né? Vende muito bem. Meu Deus. E essa é a saia preta, tá? A mesma saia em preto, tá? Sim, a mesma em preto. Tu pode estar usando ela por dentro, né? Claro. Olha que conjunto lindo. Ai, fica muito lindo. Fazer um cara de vestido, né? Ah, adorei. Aqui o que temos? A calça. É a calça que eu tô usando. Carme, olha que espetáculo. Ai, esse tipo de calça é bom, né? É muito confortável. É a calça frida. Isso. Olha que calça boa. O nome dela é Frida. Amei. Olha que modelo um pouco mais soltinha, né? E depois que a gente começa a usar esse modelo assim mais soltinho. Tu meio que dá uma abandonadinha. Como a gente abandona as justas, né? Esse é uma versão do vestido. É um dos vestidos. Com um colete de alfaiataria. Essa terceira peça é bárbara. Isso, isso. Esse colete até eu trouxe pra... Porque tem a calça em branco também, olha. Isso que eu posso tirar aqui, gurias, pra mostrar. Claro, claro. Ó, gente, o vestido. Vestido básico, super usável. Que tem outras cores também. Agora, olhem que lindo isso aqui. Eu amo isso aqui, ó. De tu colocar ou com uma regata por baixo, um top. Ou até pra aquelas que tem, que querem marcar a cintura. Tu coloca ele sozinho por cima da calça. Coloca um cinto. Que chique, gurias. E até porque o uso do cinto agora, o cinto voltou com força total, teve mais. Porque ele tava meio fora de cena. Aqui é mais um modelo de... Olha que boa essa laranja. Isso, e é o mais modelo de uma coleção nossa, que é essa blusa com... Aqui, tu vê, com aplicação. Olha aqui. Eu sou baixinha, daria até um vestido. Sim. Como eu sempre, né? A cara, né? Como eu sempre. E esse aqui é um modelo de vestido que a Angélica já trouxe. Já. Porque a gente ama, né? Exatamente. Gente, o casarão da moda fica em dois endereços. Aqui, em Porto Alegre. Um na Bordini, quase esquina. Com a Cristóvão Colombo, do lado da Panvel. Com estacionamento. Outro em Canoas. Na Matias Velho. Com estacionamento também. A gente pode saber todas as novidades do casarão da moda também, através das lives. Você se informa pelo Instagram e agora também o site que está no ar. Isso. Vai estar aqui, né? Que já está tudo aqui. Já está tudo aqui. Todas as informações. www.casarãodamoda.com.br Gurias, obrigada por hoje. Nós que agradecemos sempre, Carlinhos. E até mais. E não deixem de ir no Casarão da Moda. E não deixem de ir no Casarão.